Olá! No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês 6 perfumes que eu considero bons perfumes e fora do radar. Eu escolhi lá, os perfumes que eu acabo não usando muito e que eu vejo poucas pessoas falando sobre eles. Quis trazer aí à tona um pouquinho desses perfumes que eu gosto, que eu acho que são bons. E eu não sei vocês, mas eu sou o cara que não gosto de usar o mais do mesmo, que eu não gosto de usar o perfume que todo mundo usa. Então, pensar um pouquinho nessa ideia dos fora de radar, com certeza, é uma ótima opção. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tópico, vem comigo! Bom, pessoal, pra começar meu vídeo, os meus recadinhos de sempre, se você não tá inscrito no canal, clica aqui embaixo no inscrever-se. Se você já é inscrito, sininho de notificação pra ficar antenado sobre novos vídeos. Clica no sininho, é muito importante, porque o YouTube, às vezes, não entrega o meu conteúdo. Então, se você clicar no sininho, você vai receber uma notificação de novos vídeos e não vai ficar aí perdido, né, se eu tô postando vídeos ou não, até por conta de como funcionam os algoritmos, enfim. Clica no sininho pra ajudar. E se você não me segue no Instagram, me segue lá no arroba o Caio Meca. Sempre tem fotos, sempre tem lives, sempre tem um monte de coisa legal no meu Instagram. Se segue lá que vale muito a pena. Bom, pessoal, vídeo de hoje, 6 perfumes fora do radar. Quis falar um pouquinho sobre esses perfumes, eles estão aqui do meu lado. Que, assim, eu acho muito legal usar perfume fora do radar. Ninguém comenta sobre eles, quando você posta é, tipo, muita alegria, assim. As pessoas ficam, cara, que perfume bom e tal. Eu acho super legal. Então, eu escolhi 6 perfumes que eu considero fora do radar e que eu considero muito bons, né. Vamos dizer que essa é a edição 2022 aí sobre esses perfumes, tá bom? Então, bora lá. No número 6, eu não vou colocar muito numa ordem, mas o primeiro que eu vou falar aqui, então... Ele é fora do radar, mas ele não é 100% fora do radar. Por isso que ele tá no sexto lugar. Eu divulgo ele muito, né. E é um perfume que eu gosto muito. Que é esse aqui, Santallum, da Febo. O Santallum é um perfume muito bom. Ele tem essa vibe de sandalo bem gostosa. Tem uma vibe amadeirada fresca. Ele tem a... Assim, uma versão mais fresca do Santall 33, da Lê Labo. Eu gosto muito. É um cheiro bem diferente. E é um cheiro incomum, assim. Realmente, eu conheço poucas pessoas que têm esse cheiro. Que o sândalo, dessa forma, é... Ele é o sândalo cremoso, mas ele é um pouco seco. É uma fragrância seca. Ele tem... Por exemplo, o Santallum fala que tem papiro. Eu sinto a textura desse papel, né. Quando... É... Enfim, quando eu penso na estrutura do perfume. E o Santallum tem isso aqui. Uma versão um pouco mais fresh. Aí, do Santallum 33. Então, Santallum, com certeza, fora do radar. E muito bom. O próximo perfume que eu vou falar, que eu acho que... Ele já foi hypado. Ele já foi muito vendido. Mas eu acho ele fora do radar, porque poucas pessoas falam. E eu gosto super dele, assim. Eu já usei bastante. O cheiro dele é bom. E... Particularmente, eu acho ele melhor do que o original. Que é o King of Seduction, do Antônio Bandeiras. É... O King of Seduction, ele é um fresco... Um oriental fresco, né. Ele tem a coisa mais cremosa. Mais bem aromática, ainda assim. Muito gostoso. Muito delícia. Projeta. É super confortável pros dias quentes. E aí, você consegue usar ele também em dias um pouco mais frios. Por conta dessa questão... É... Dessa pegada mais cremosa, oriental, que ele tem. E eu curto muito. Acho o King of Seduction fora do radar. E um belo perfume. Então, King of Seduction, do Antônio Bandeiras. O próximo perfume que eu vou falar é essa belezinha. Que tem uma nota de baunilha muito gostosa. Deliciosa. É... A embalagem é bem bacana. Enfim, acho um belo perfume, que é o Mercedes-Benz Club Black. É... Que ele tem o formato do carro. É... Cara, é muito gostoso. O borrifador é super legal. Funciona aqui de ladinho. Esse cheiro abaunilhado dele é tão bom. Cremoso, elegante. Bem... Bem bom, assim. É... E ele é um perfume barato, né. Isso que é a parte boa. Então, quando você pensa custo-benefício, ele vale muito a pena. Esse cheiro... Ai, gente. É uma baunilha cremosa, bem gostosa. É a baunilha de... Tipo de vanilina, né. Mais puxada pra coisa de chocolate e tal. Um belo perfume. Tem resenha no canal, dá uma olhadinha. Mas eu acho ele bem bom e fora do radar. E poucas pessoas falam. Então, é um belo perfume aqui. Mercedes-Benz Club Blacks. Bom, o próximo perfume que eu vou falar é esse aqui que eu gosto muito. Poucas pessoas comentam. Eu acho ele um perfumão, assim. Super gostoso. A estrutura dele é boa. É... E tem umas lembranças legais sobre esse perfume. E eu acho que ele merecia um pouco mais de divulgação. Então, pela qualidade, eu acho que vale demais. Narciso Rodrigues Bleu Noir Eau de Parfum. Que é esse aqui da Narciso Rodrigues. Esse frasco, né. Um pouquinho mais escuro. E lembra que essa minha versão é a Eau de Parfum, na Eau Toilette. E... Ah, é muito bom, gente. Ele tem uma... Uma pegada mais resinosa. Uma pegada... É... Mais escura. Densa. E... E a versão... Por ser um Eau de Parfum, ele realmente tem essa... Essa densidade na fragrância mesmo. Mas eu acho ele tão chique. Tão elegante. E... Muito bem trabalhado. E eu acho ele totalmente fora do radar. Acho que Narciso Rodrigues é um pouco fora do radar, né. Acho que os femininos são mais famosos. Mas os masculinos eu vejo poucas pessoas falando. E eu gosto super dessa versão Eau de Parfum. Então, com certeza, ele merece estar aqui. Numa lista de perfumes fora do radar. Né. O Bleu Noir, Narciso Rodrigues. O próximo perfume que eu vou falar aqui é... Não é que ele seja difícil de achar no Brasil. Talvez seja. Mas... Eu conheço muita gente que tem esse perfume. E eu gosto muito dele. Acho a qualidade dele excelente, assim. Eu fiquei tão feliz quando eu comprei. E eu paguei super barato quando eu comprei, né. Então... Assim... Acho que o benefício é bom. Acho um perfume de extrema qualidade. É... E essa marca também é total fora do radar. Que é essa aqui. A Rocha Man. Né. Esse frasco que é uma lâmpada, uma luminária. E você abre aqui embaixo, né. Pra você espirrar o perfume. Ele tem um cheirinho bem interessante. De... Café, né. Que eu gosto muito do cheiro de café em evidência. Mas também muito fresco. Muito... É... Junto com as notas orientais de fundo. Acho que ele tem uma... Uma coisa bem cremosa. Talvez um Kumaru. Eu não me lembro exatamente qual é a estrutura dele. Mas me lembra um cheiro cremoso. Um cheiro mais denso. Bem gostoso. É... E... Junto com essa coisa densa e cremosa. Ele tem a nota fresca. Né. De abertura. Que eu gosto bastante. Eu acho ele bem versátil. E eu acho que a embalagem dele é bem bonita. Tipo... Bem diferentona pra... Né. Me lembra aquelas lâmpadas químicas que ficam subindo e descendo líquido. É bem legal. Então Rochaz... Rochaz, né. Man. É uma ótima opção fora do radar. Pra quem curte um perfume diferente. Vale muito a pena. E pra terminar essa listinha de perfumes fora do radar. Eu sempre gosto de falar desse perfume. Eu acho que ele merecia um pouco mais de highlights. E ele é... Ele é bom. É... Assim. Muito, muito, muito. Muito bom. Eu acho que as pessoas se assustam um pouco. Achando que ele é clássico. E na verdade ele é clássico. Mas ele tem uma questão de modernidade bem interessante. E... A fórmula dele é demais. Assim. Tem um DNA. Né. E tal. E é esse perfume maravilhoso. O Alli au Homme. Tradicional. Da Chanel. Tem resenha no meu canal com mais detalhes. Dá pra vocês acompanharem lá. Mas é um ótimo perfume. O cheiro dele é um oriental. Ele tem... Coisas frescas, misturadas. É... O que predomina é realmente essas notas mais orientais. Talvez um pouco chipre, ambarado. É... Muito gostoso. Muito elegante. Muito fora do radar. Acho um belo perfume. Excelente. Assim. E... E até eu esqueço de usar ele. Porque ele fica mais no fundinho na minha coleção. Mas merece muito, assim, aplauso. Por isso que eu deixei ele por último. Porque de todos, poucas pessoas falam. E ele é um ótimo perfume. Chanel. Chanel tem o DNA. Tem a estrutura. Enfim. Vale muito a pena. Então, olha o Homme aqui da Chanel. Totalmente fora do radar. E um ótimo perfume. É isso. Esses foram os meus perfumes fora do radar. E pra vocês. Quais são os de vocês? Qual é um perfume que você usa que ninguém sabe que perfume está usando? Deixa aqui nos comentários. Eu sou doido por perfumes fora do radar. Eu sou doido pra fugir aí dessas modinhas. E gosto sempre de testar coisas diferentes. Então, deixa aqui embaixo nos comentários. Pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Deixa seu comentário também. Falando o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Meu vídeo acaba por aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.